Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Foi realizado no fim da tarde da terça-feira, 19 de setembro, mais uma edição da Operação Avante no município de Itapes. Conforme dados divulgados pela Brigada Militar, 68 veículos foram abordados e 76 pessoas identificadas, não sendo constatada nenhuma irregularidade. A ação que foi realizada na Avenida Assis Brasil, contou com o apoio de 10 militares em 3 viaturas. Música 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 Música